Olá, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como faz pra aquecer a jacuzzi, tá? Vocês vão mexer aqui nesse visor, é muito simples, vão apertar esse símbolo aqui, já tá ligando. Pra aquecer, tem que apertar o jato. Olha lá, já ligou. Pra você saber se tá aquecendo, esse termômetro tem que ficar vermelho. Então, você vai ter que mexer na temperatura. A jacuzzi já está com 30 graus, porque a gente tava já aquecendo a jacuzzi, tá? Mas o ideal é chegar nos 35. Então, vocês vão apertar o sinal de mais até chegar no 35. 30, 32, 33, 34. Chegou aqui no 35, tá? No vídeo ele fica piscando, mas aqui no visor tá estático, tá bom? Olha lá, acendeu, tá? O termômetro acendeu. Isso significa que já tá aquecendo, aí é só esquecer. Quando vocês quiserem jato mais forte, pode ligar esse aqui, tá? Quando vocês estiverem aqui dentro, quiserem curtir um jato mais forte. Agora, a gente não aconselha a mexer nessas peças. Tem, em cada canto da jacuzzi tem essa peça e a gente aconselha a não mexer pra não desregular, tá bom? É super simples. Já está aquecendo, aqui a temperatura tá em 30, vai chegar a 35. A água vai tá, aqui já tá morna, né? Mas vai chegar, vai ficar mais quente. Se vocês quiserem mais quente ainda, vocês colocam mais aqui a temperatura, 37, tá? 38. A gente não aconselha a colocar muito mais do que isso, porque pode desligar o disjuntor que fica lá embaixo, tá? O disjuntor fica lá embaixo, dentro de uma casinha de máquinas. E aí, tem que entrar naquela casinha pra ligar o disjuntor, tá bom? Agora, vamos desligar? Super simples. Vamos apertar só esse botãozinho aqui. Aí, ele vai entrar em contagem regressiva, até zerar. Quando zerar, vai desligar. E aí, é só colocar a capa, tá? Fechar pra não cair sujeira. E aí, vai ficar tudo certinho, ó. Já tá no 12, 11, 10. E aí, ó, tá diminuindo. E aí, eu vou deixar chegar até o final pra vocês verem. Desligou, tá bom? Desligou tudo. Coloca a capa. E aí, amanhã curte mais. E vai curtindo.